Aleluia Está vivo Sobre a morte Ele é vencedor Eu sou livre para Te adorar Aleluia, aleluia Oh morte, onde está Tua vitória? Aleluia, aleluia Inferno, chegou Tua ruína Aleluia, aleluia Oh morte, onde está Tua vitória? Aleluia, aleluia Inferno, chegou Tua ruína Sai do chão, galera! Não há mais o que temer Embora possa parecer escuro Eu declaro o triunfo esplendoroso da cruz Meu Senhor está vivo Sobre a morte Ele é vencedor Eu sou livre para Te adorar Aleluia, aleluia Oh morte, onde está Tua vitória? Aleluia, aleluia Inferno, chegou Tua ruína Aleluia, aleluia Oh morte, onde está Tua vitória? Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Inferno, chegou Tua ruína Ele está vivo Ressuscitado Aleluia Pra sempre cantarei Jesus é o Senhor A vida é que me deu Sou mais que vencedor Pisou na minha morte Me trouxe salvação O céu ele rasgou Nele toda rendição Pra sempre cantarei Jesus é o Senhor A vida é que me deu Sou mais que vencedor Pisou na minha morte Me trouxe salvação O céu ele rasgou Aleluia 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 Amor de onde está tua vitória Aleluia Aleluia Inferno Chegou com a ruína Aleluia Aleluia Amor de onde está tua vitória Aleluia 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 Inferno Chegou com a ruína Aleluia 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 Obrigado.